Olá, meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Gente, hoje eu venho aqui com um vídeo pra falar com vocês a respeito de metas, tá bom? De sonhos, de objetivos, dessas coisas, tá? Eu vou tá passando aqui no vídeo o que eu fiz, o que eu faço e o que eu acho que é correto, ok? Então vamos lá, pra mais um videozinho aqui no canal. Quem não é inscrito no meu canal, já peço que se inscreva, que ative o sininho pra receber as notificações dos vídeos, tá bom? Verifiquei que a maioria das visualizações são de pessoas não inscritas. Então, gente, por gentileza, se inscrevam, tá bom? Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, tá? Então vamos lá. Gente, a partir de janeiro do ano passado, eu comecei a estipular metas, tá? O que seriam essas metas? Eu tinha como objetivo, pelo menos, de ter a 900, de 900 a mil reais pra cima, né? De 900 pra cima de lucro nas minhas vendas. Então, assim, gente, resumindo. O que que eu tinha que vender? A minha meta era vender pelo menos 3 mil reais, tá? Gente, olha o barulho de fradeira, de sei lá o quê, que tão arrumando meu portão. Mas se eu não fizesse esse vídeo agora, não faria mais, tá? Então vai ter que ser com barulho mesmo. Ignorem o barulho, foquem aqui. Então, gente, como eu tava falando, eu tinha que vender pelo menos 3 mil reais de pedido, tá? Tirando o produto, entrega, né? Essas coisas assim. Então eu tinha que, pelo menos, de pedido de cliente, ter 3 mil reais pra quê? Se eu tivesse, pelo menos, nada, 100 reais de lucro, tá? Por quê? Porque, assim, considerando 30%, tá? Eu sou ouro na Natura, então eu venho mais do que isso. Tenho, eu posso mais da Eudora e piriri pororó. Mas, considerando os 30%, eu teria livre, então, 900 reais. Eu sempre tive uma poupança, onde lá eu tenho o meu capital de giro, né? Tenho dinheiro, assim, pra estar investindo quando eu quero, esse tipo de coisa. Então, eu comecei a guardar dinheiro, tá bom? A minha meta era chegar até o final do ano de 2018 com 12 mil reais na minha conta, tá? Conta poupança. Pra quê, gente? Pra que eu não precise passar, quem nunca passou, né? Que atire a primeira pedra, aí quem é casado e pedia pro marido, ah, eu vi o vestidinho, assim, assado, tá em promoção, custa não sei quanto, e pedir dinheiro pra marido pra comprar as coisas, ou pra quem é solteiro pedir dinheiro pros pais pra comprar as coisas. Então, eu não queria mais passar por isso, tá bom? Eu queria ter o meu dinheiro e comprar aquilo que eu bem entendesse na hora que eu bem entendesse. Ok, pronto. Ponto aí. Continuei esse ano com a mesma meta, tá? Sendo que eu tenho que vender no mínimo 3 mil reais, tá? No mínimo. O que vier daí é lucro, tá bom? Então, abaixo disso, eu nunca achei conveniente trabalhar com vendas. Então, assim, pra mim, trabalhar com vendas e ganhar aí 100, 200, 300 reais de lucro por mês e ter o trabalho que nós temos, pra mim não é conveniente. Pode ser que seja conveniente pra você, mas pra mim não é, tá bom? Eu sempre deixei isso bem claro. Outra coisa. Então, cria-se metas. Eu vou falar aí de sonhos, que eu não gosto muito dessa palavra sonho, porque sonho eu acho um algo, assim, inatingível, não é palpável, mas eu vou usar essa palavra sonho, tá? Então, eu comecei a colocar no caderninho coisas que eu queria. Porque quando você escreve, quando você vê aquilo, parece que fica mais fácil você correr atrás de realizar aquilo, né? De atingir aquele objetivo. Então, eu tenho dois grandes sonhos na minha vida, tá? Sonho, gente, é sonho. Pode ser que o seu sonho seja comprar uma bicicleta. Pode ser que o seu sonho seja comprar aquele vestido de cem reais. Isso não quer dizer que o seu sonho seja menor que o meu, ou que o seu sonho seja melhor que o meu, tá? Cada um tem um objetivo, cada um tem uma conquista. Então, aqui, eu acho que a gente não deve julgar sonhos das pessoas, tá bom? Cada um almeja e deseja aquilo que bem lhe entender, ok? Então, assim, eu tenho dois grandes sonhos. Que um, eu vou conquistar esse ano com esse dinheiro que eu guardei, tá? Que eu vou falar mais pra frente pra vocês. E o outro é de abrir uma loja. Então, eu já fiquei sabendo que não vai ser esse sonho de abrir a loja que vai ser concretizado, tá? Loja, que eu digo, gente, é uma lojinha, tá? É assim, uma lojinha, petitiquinha, tá bom? Eu não almejo nenhuma franquia, nem tenho dinheiro pra isso, e nem vou alugar um espaço dando um shopping, nada disso, tá? É uma coisinha bem pequenininha. Infelizmente, eu não tenho na minha casa um espaço que dê pra fechar, tipo, de garagem, sabe? Que dê pra fechar e montar uma lojinha. Quem dera, eu tivesse esse espaço, tá? Eu faria isso. Quem tem, eu acho uma ótima ideia. Como muitas pessoas aqui em vários canais que eu sigo, a loja deles são assim. Mas eu não tenho. Então, eu teria que alugar um espaço, tal, e ter todo um custo, e pra isso ter um capital de giro bem alto, pra suprir pelo menos seis meses, que a gente sabe que a gente só começa a ter retorno de uma loja de seis a um ano, que você começa a ter retorno do dinheiro investido, ok? Então, como eu sou muito perto de não, não vou abrir uma loja sem dinheiro, né? Porque eu não sou nenhuma retardada. Então, assim, então eu queria deixar bem claro, tá? Eu vou falar mais pra frente pra vocês. Vou fazer um vídeo sobre isso. E que eu quero que chegue mais perto da concretização. Porque eu sou muito assim, eu acho que o peixe, ele morre pela boca. Então, assim, ninguém da minha família, a não ser minha mãe, né? E meu marido, meus filhos, sabem disso, tá? Então, assim, quando eu vou fazer algo, eu vou viajar pra Europa, vamos supor. Eu não, eu não falo pra ninguém, ah, eu vou viajar pra Europa. Até, tipo, um dia antes, ou no próprio dia, assim, que eu posto lá no aeroporto, que eu tô indo viajar, eu vou ali e já volto. Sabe aquelas coisas assim? Eu, é... não que... eu falo assim, ah... Porque, gente, olho curto, pega. Não vem falar que você nem consegue ter o corpo fechado, que eu não acredito nessas coisas. Porque pega, tá? Então, assim, tem muita gente que quer o nosso bem, mas tem muita gente que... que tem inveja. A questão não é nem rogar praga pra que dê errado. A questão é a inveja. A inveja é um sentimento maldito, gente. Então, assim, tem gente que não fica feliz com a sua felicidade. Então, quando você for fazer algo grande, algo que você quer muito, não fala pra ninguém, sabe? Não espalha até se concretizar mesmo, até tá ali, no gol, entendeu? Não fala, porque dá merda, entendeu? A experiência é própria. Então, assim, gente, foquem nisso, sabe? Foquem em ter uma meta atrás disso, de ser chata mesmo, de divulgar mesmo, de correr atrás, entendeu? É o meu trabalho, é a única fonte de renda que eu tenho. Graças a Deus, assim, eu não preciso pagar a conta de casa, não preciso colaborar com o dinheiro dentro da minha casa, que meu marido faz essa parte. Então, assim, tem muita gente que não, que realmente sustenta a casa com o dinheiro das vendas. Graças a Deus, né? Por felicidade minha, não é o meu caso. Mas, então, assim, foquem, gente. Se não dá pra guardar mil reais todo mês, guarde cem reais por mês, guarde duzentos reais por mês, e tenha um objetivo. E outra coisa, gente, fundamental pra você ter esse objetivo. Chegou dia cinco, chegou quinto dia útil, você vai sair pra fazer o recolhimento do povo que te deve. Gente, aí o povo fala, ai, eu não vejo lucro. Ai, eu não... Por Deus, né? Então, assim, você vai sair pra fazer o recolhimento do dinheiro. Esse dinheiro não é seu. Não é seu. Coloque na sua cabeça, o seu trabalho é um trabalho. Imagine que você é registrado numa empresa. Tem gente que recebe todo dia cinco ou quinto dia útil. Tem gente que recebe uma vez por mês. Tem gente que recebe vale dia vinte. Então, pense que você recebe uma vez por mês. Tá? Então, você vai pegar todo esse dinheiro, você vai chegar em casa, você vai colocar lá o dinheirinho, com um clipezinho, nos boletos que você tem que pagar. Aí, no final do mês, gente, no final do mês, vocês vão lá, colocou todos os dinheiros que tem lá nos boletos, boletos, ou no cartão, ou sei lá, como vocês paguem. O que sobrar é lucro. Entendeu? Não peguem o dinheiro e, no meio do caminho, passem na padaria pra comprar pão. Aí, no meio do caminho, vê um vestidinho que tá na promoção por R$29,90. Você pega o vestidinho e chega em casa e fala, nossa, cadê meu lucro, né? Tá aí porque você não vê lucro, colega. Tá aí porque você não vê dinheiro nenhum. Porque você torra no caminho todo o dinheiro que não é seu. O dinheiro não é seu. É da marca que você trabalha. É da marca que você vende. Então, assim, pense em realmente um trabalho, tá? Então, você vai pegar o dinheiro que você tem que pegar uma vez por mês, amigo. Minha amiga, entendeu? Você vai lá, ah, eu tenho que pagar mil e me sobrou R$300. Então, R$300 é o seu lucro. E outra coisa, você tem boletos a vencer. Então, vamos supor, o meu pedido da Avon deu R$800. Aí, eu fiz. Em duas vezes. Pra pagar agora dia 5 de abril e dia 5 de maio. Então, eu vou receber do povo. Gente, o do dia 5 de maio tem que estar separado. Você vai pegar aquele dinheiro e vai... Ah, desculpa. E vai colocar no boleto do dia 5 de maio. Entendeu? Você não vai torrar aquele dinheiro e deixar só os R$400 lá de abril. Não! Você vai separar os R$800. A sua compra foi R$800. Entendeu? Então, não importa se você fez em uma, em duas, em três. Você vai pegar o dinheiro e vai colocar nos boletos devidos. O que sobrar dali é o seu dinheiro. Então, assim, foquem nisso. Cada pedido que eu faço, eu coloco embaixo Venda, X. Pronto, entrega. X. O que sobrou de tudo que eu paguei. Ah, eu vou ter R$120 de lucro. É R$120 de lucro. Entendeu? Eu coloco sempre embaixo de todos os pedidos, de todos os ciclos que eu faço. Quanto vai ser o meu lucro? Simples assim, gente. Tá? Pronto, entrega. Você vende o valor que você bem entender. Eu acho que cada um vende o valor que bem entender de pronto, entrega. É meu. Eu comprei. Eu faço dele o que eu bem entender. Entendeu? Não tô aqui... Não critico a pessoa que vende barato. Não critico a pessoa que vende caro. A pronta entrega é minha. Se eu quiser dar, eu dou. Se eu quiser vender com 300% em cima, eu vendo. Se eu quiser dar preço de banana, eu dou. Esse é um problema meu. Entendeu? Então, assim, focando na meta. Tenha meta. Eu tenho que depostar X por mês porque eu quero comprar Y. Acabou. Acabou. E cria uma meta que você vai comprar. O ano passado eu falei o ano que vem, 2019, tava em 2018, eu falei em 2019, eu vou fazer tal coisa. Acabou, gente. Eu vou fazer que vocês vão ver o que eu vou fazer. Entendeu? Então, é isso. Não critique sonhos de ninguém. Objetivos são objetivos. Cada um tem o seu. Entendeu? O que é importante pra mim não é importante pra você. E vice-versa. E é isso aí. Respeito, foco e determinação que a gente consegue tudo o que quer, tá? Nada cai de mão beijada. Nada cai do céu. Somente água e raios. E é isso. Se você não levantar o seu bumbum e correr, tu morre no ponto. Tá bom, colega? Beijos, beijos, beijos. Fui. E eu volto. Tchau.